Adeus! E aí, cara? O que é que você tem que estar perdido? Mas é medo, hein? Não é medo, hein? Faltando minuto ainda. E aí, cara? E aí, cara? E aí, cara? E aí, cara? Tô tudo de bom, muita saúde, muita paz! Feliz ano novo! Cadê? Eu... Eu nos prometi como não terei fazer nenhuma travírus. É legal? Nossa... É legal! Mas não dá para fazer um aniversário! Que legal! Que legal! Feliz ano novo, se realiza tudo o ano que vai nascer E eu não sou só um cidadão de Deus A Deus é um velho, feliz ano novo, se realiza tudo o ano que vai nascer E eu não sou só um cidadão de Deus Pra lá dá mais animada E eu não sou só um cidadão, se realiza tudo o ano que vai nascer E eu não sou só um cidadão, se realiza tudo o ano que vai nascer Obrigado Aplausos 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.